Fala meu guerreiro, tudo bom? É o seguinte, a gente vai resolver uma questãozinha agora de eletrostática junto com biologia. Pô, César, eletrostática com biologia, cara, funciona isso? Funciona muito, tá certo? Quando a gente faz o estudo das células, a gente tem uma concentração de íons na parte interna da célula, na parte externa da célula. Isso aí faz com que ocorra, para que suja, faz com que suja, melhor dizendo, um campo elétrico nessa membrana, ao longo dessa membrana da célula. Isso não é em uma célula, isso é em quase todas as células. Posso até estar falando uma certa besteira que são em quase todas, mas assim, nas células tradicionais, tá certo? Que é o que mais a gente estuda, células nervosas, células do tecido conjuntivo, células do... Fibra muscular, células das fibras, certo? Musculares, tecido muscular, melhor afirmando. Em todas elas ocorre isso, em todas elas ocorre isso, tá? Então, é super importante você conseguir associar, tá? A eletrostática junto com a parte da fisiologia, junto com a biologia em si, até porque a prova é de ciências da natureza. Então, essa questão é extremamente inteligente, extremamente importante para você, tá bom? Dá uma ligada, presta atenção. Vamos lá. Curiosidades físicas implícitas na citologia. A membrana plasmática, a membrana celular ou plasma lema, é a estrutura que delimita todas as células vivas, tanto as procarióticas como as eucarióticas. Ela estabelece a fronteira entre o meio intracelular, o citoplasma, e o ambiente extracelular, que pode ser a matriz dos diversos tecidos, tá vendo? Como eu tinha dito anteriormente. Então, praticamente, aquela minha frase de que em todas elas, ou em quase todas, ocorre, está correta, tá? Aparecem eletromicrografias com duas linhas escuras separadas por uma faixa central clara, com espessura de 6 a 10 nanômetros. Esta estrutura trilaminar encontra-se em todas, olha aí, em todas as membranas encontradas nas células, sendo por isso chamada de unidade de membrana ou membrana unitária. Então, o meu comentário inicial está perfeito. A grosso modo, podemos compará-la a um capacitor de placas paralelas, no qual suas soluções condutoras estão separadas por uma delgada camada isolante. Considerando para a situação em questão, que entre as superfícies externa e interna de uma membrana de espessura 8 nanômetros, como ele disse que era de 6 a 10, aqui ele fixou em 8 nanômetros, há uma diferença de potencial de 70 milivolts. Então, há uma DDP aqui de 70 milivolts. Pode-se afirmar que é gerado um campo elétrico de intensidade igual a quanto? Bom, se eu tenho um campo elétrico aqui, e ele está pedindo para que a gente associe isso mais ou menos a um capacitor, temos um campo elétrico do tipo uniforme, onde a concentração de cargas de um lado é igual à concentração de cargas do outro lado, e essas duas placas são paralelas entre si, inclusive ele diz isso no texto, que é para considerar que é um capacitor, está aqui, de placas paralelas, está bom? Então, sem nenhum problema, a gente tem aqui o que é a DDP, O DDP entre as placas do capacitor de um campo elétrico uniforme é igual a E, que é o valor do campo elétrico, vezes D, que é a distância entre as placas. Ele disse que a DDP é de 70 milivolts, deixa eu só retornar para ver se é isso mesmo, DDP 70 milivolts, isso, e a espessura 8 nanômetros, perfeito. Então, 70 milivolts, 70 vezes 10 a menos 3, 8 nanômetros, 8 vezes 10 a menos 9. Então, eu tenho 70 nanômetros, 10 a menos 9, mili, 10 a menos 3, nanômetro, 10 a menos 9, mili, 10 a menos 3. Lembram o que é micro? Exatamente, micro é 10 a menos 6, tá? Então, terei um campo elétrico de quanto? 70 por 8 dá 8,75 vezes... Aqui eu tenho 10 a menos 9, subiu 10 a nona, tá? Ele só positivo aqui, ó, positivo, 9 menos 3 dá 10 elevado a sexta volts por metro. É o valor do nosso... Por metro, o que me dá, gabarito, letra E, 8,75 vezes 10 a sexta volts por metro. Tá aqui, deixa eu só riscar aqui para registrar. Tá bom? Belezinha? Sacou legal a questão? Super simples, né? César, tem uma incidência grande de questões desse tipo no Exame Nacional do Ensino Médico? Essa pergunta você sempre gosta de fazer. Bom, vê lá, quanto mais você puder saber de temas que interagem com duas ou três, ou as três partes da prova de Ciências da Natureza, mais segurança você encontra na hora de resolver essa prova. Te dizer que esse tópico cai muitas vezes, mentira minha, tá? Mas te dizer que a ideia da membrana, da polarização, bomba de sódio, bomba de potássio, que isso aí cai, cai, tá certo? Então a ideia aqui foi muito mais o tema do que a questão em si, tá? Foi para cutucar você, para que você dê uma olhada nesse tema, para que você atente para essa interação entre biologia e física nesse tema, tá bom? Beleza? Entendeu direitinho? Aquele abraço, até a próxima questão. Tchau, tchau.